Aí Sapateiro, tu que gosta de realizar ações, estou com o Novinho Peba, um cara que não tem condições no momento de comprar uma chinela e o sonho dele também é ganhar uma chinela. Fala aí, pede aí o Aike Sapateiro. Aike Sapateiro é? É. Aike Sapateiro, eu também quero uma da mesma qualidade. E tu é torcedor do Leão também, né? É, eu digo nós 40. Canta uma música pra ele, pro Aike Sapateiro. Pode cantar. Eu não sei. Qualquer uma, tu quiser pra ele. Posso? Pode. Pode levar ele. Só lembrança. Vai. Só lembrança de alguém que se foi e levou minha paz. Só lembrança, só lembrança, só lembrança de alguém que se foi e levou minha paz. Sei a vida é que o quanto eu me fiz, mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. É, mas é que eu soubesse essa bonita toda. É bonita. É, Norrinho Peba. Norrinho Peba. É bonita. Norrinho Peba. É, Norrinho. Pois pede mesmo de coração. Aike Sapateiro, uma chinela. Pede de coração. Aike Sapateiro, essa era pra você, mas eu não sei cantar ela toda. Pede a chinela, homem. Me deu a chinela. Merece aike Sapateiro. Daqui é, pode ser havaiana ou pode ser do pé. Realiza aike Sapateiro. Mais um sonho do nosso amigo Norrinho Peba. Tá até juntando latrinha, reciclagem, momento de chin. Doido pelo pai de chinela, né Norrinho Peba? Mas ele realiza sonho, o Aike Sapateiro nasceu pra realizar sonho e realizar o seu sonho também. Eu não sei se pode ser amanhã ou daqui passado, mas a sua chinela o Aike Sapateiro vai dar, viu? É, é tudo. O Aike Sapateiro vai dar pro seu chinelo, porque você pediu, ele vai dar. Porque ele dando a você, Deus dá mais a ele, dá em droga. Então, eu tenho muitos anos de vida e saúde e felicidade pra todo o país. E a família dele, o Aike Sapateiro? É, tudo dinheiro. Aí, no Sapateiro, eu me lembrei do antigo raio do Sapateiro. Pois bem. Meu filho da Bigal, não, meu filho é filho de gente rica, dá uma até massagem. Pois daqui passado vai dar certo, viu? Daqui passado eu consigo a tua chinela. Que número é, tua calça? 39,40. 39,40. Aí, aí, Sapateiro, ó. Mais uma pessoa realizando sonho. Valeu, Sam. Tamo junto misturado. Valeu. Valeu.